Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês, estamos aqui para mais um momento da oração da fé, Deus abençoe a todos vocês que já estiveram aqui pela manhã no nosso devocional, Deus abençoe você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, este é o momento de buscar a presença do Senhor, este é o momento de falar com Deus, Deus abençoe você que está aqui no chat online, ao vivo aqui com o pastor, Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor, a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua família, bom gente, hoje nós vamos orar pela família, falando em família, vamos orar pela família, a família é algo especial para Deus, por quê pastor? Porque a família é projeto de Deus, é projeto de Deus e nós bem sabemos que o nosso adversário, ele luta contra a nossa família, ele luta contra a nossa casa, ele luta, gente, ele não para, é de dia e de noite, lutando contra a nossa família, talvez você esteja vivendo hoje um momento muito difícil aí na sua família, talvez você esteja passando aí uma prova muito grande, é pastor, uma tempestade aqui dentro do meu lar, sabe, eu não sei mais o que fazer, você está fazendo a coisa certa, você está em oração, quem ora, escuta o que eu estou lhe falando, quem ora, tem proteção de Deus, tem a ação de Deus em seu favor e em favor da sua família, sabe por quê? Porque o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra, ele diz no Salmo 91, versículo 10, que nenhum mal te sucederá e que nem praga alguma chegará à tua tenda, esse é o nosso Deus, o Deus, o Deus, o Deus de proteção, o Deus que livra, o Deus que protege e vou te falar mais, muitas coisas só não estão pior porque você está de pé dentro do teu lar, você está de pé aí dentro da tua casa, o Senhor tem te sustentado, por isso, pé severa, não desista, vá em frente, o Senhor é contigo, ele vai te dar vitória, muitas vezes, algumas pessoas pensam assim, pastor, mas só é eu aqui dentro da minha casa, é só eu levando esse fardo, essa cruz, é assim mesmo, quando você olha para a Bíblia, você vê que, por exemplo, olha a família de José, olha a família de José, só irmãos, ele tinha 12, mas só foi ele que Deus preparou, que Deus escolheu, para passar por tudo que ele passou, porque no final, ele era o sustento da sua família, olha só gente, quando você olha para a família de Davi, veja, ele tinha outros irmãos, mas quem Deus escolheu? Deus escolheu a Davi, e através de Davi, ele sustentou a sua casa, e a sua família, então observe isso, Deus sempre escolhe alguém, e tem mais, ele conhece a tua estrutura, ele conhece a tua estrutura, e ele jamais vai te dar para permitir algo que você não possa suportar, Deus está com você, Deus está com você, há uma ação sobrenatural de Deus hoje, para a sua vida, tem pessoas aqui, que pensou no seu coração, não suporto mais, eu vou desistir, não faça isso, hoje o Senhor está dizendo para alguém aqui, não faça isso, você é que tem sustentado essa família, pela tua oração, pela tua perseverança, diante de Deus, é por isso que a fúria do nosso inimigo, a fúria de Satanás, está muito grande, mas não temas, não temas, minha amada irmã, meu amado irmão, porque o Senhor é contigo, e hoje nós vamos orar, família protegida e guardada por Deus, eu quero orar com vocês o Salmo 91 hoje, com muita fé, mas ore com muita fé nesta hora, como pastor, em nome do Senhor Jesus, ore assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, tirei do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem perte que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeças com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, Senhor meu Deus e Pai, eu estou aqui, Senhor, com centenas de pessoas que neste momento está recebendo a tua palavra, ah, Senhor, como o Senhor está falando conosco, hoje o Senhor está falando família protegida, hoje o Senhor está falando que é o Senhor que nos sustenta, quantas irmãs, quantos irmãos estão aqui, Senhor, e que a sua família está debaixo de um ataque terrível, Senhor, mas o Senhor, o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é forte na batalha, o Senhor é poderoso para repreender toda a ação do nosso adversário, o Senhor é aquele que cuida, é aquele que protege e nesta hora, Senhor, eu te peço, visita o lar da minha irmã agora, visita o lar do meu irmão agora, Senhor, entra dentro deste lar, Senhor, aonde a minha voz está chegando através desta oração, que a presença de Deus entra neste lar agora, trazendo cura, cura no corpo físico, cura na alma, Senhor, cura nas emoções, que aonde, Senhor, a minha voz está chegando através desta oração, haja libertação dentro deste lar, esta pessoa que, Senhor, que está vivendo uma vida de opressão, esta pessoa, meu Deus, que está vivendo nos vícios, Senhor, esta pessoa, meu Deus, que está vivendo em ansiedade, em depressão, ah, meu Deus, esta pessoa que está vivendo uma tristeza constante, esta pessoa que tem insônia, uma perturbação na mente, o vazio na alma, liberta esta vida, Senhor, quebra as cadeias desta vida, meu Deus, há poder no sangue de Jesus Cristo, este lar, meu Senhor, que está debaixo de ataque, de inveja, Senhor, debaixo de ataque, de palavras, de maldição, Senhor, debaixo, meu Deus, de palavras de destruição, de derrota, Senhor, ah, meu Deus, Deus, eu declaro, Senhor, que toda palavra lançada contra este lar, está neste momento caindo por terra, torna-se em efeito no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra do Senhor, este casamento que está à beira da destruição, eu declaro em nome do Senhor Jesus, a restauração deste casamento, ah, meu Deus, tu tem poder para restaurar, tu fez isso, meu Deus, tu trouxe, Senhor, a alegria naquele casamento encanada a Galileia, quando acabou o vinho, o Senhor transformou a água em vinho, quantas coisas já acabaram neste casamento, Senhor, quantas coisas já acabaram neste casamento, mas hoje, aleluia, hoje eu te peço, restaura este casamento, Senhor, transforma a tristeza em alegria, Senhor, tira, meu Deus, tira, Senhor, todas as mãos sujas do nosso inimigo dentro deste casamento, Senhor, eu declaro a restauração de Deus, eu declaro a paz, o amor, a comunhão, ah, eu declaro a bênção do Senhor neste casamento agora, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que tem uma causa na justiça, ela tem colocado diante do altar do Senhor, todos os dias, está pedindo, está clamando, traz resposta para a tua filha, Senhor, traz resposta para o teu filho, eu oro agora, Senhor, pela esta pessoa que está no hospital, que está na UTI, Senhor, visita esta vida agora, aonde ela estiver, meu Deus, toca com o teu poder, Senhor, e traz a cura, restaura esta vida, eu oro por esta pessoa que está na penitenciária, Senhor, liberta esta vida, não somente na parte física, mas na parte espiritual, Senhor, que esta pessoa possa sair deste lugar liberta e transformada, eu declaro, Senhor, a tua libertação, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, cada pessoa que se sente, meu Deus, fraco espiritualmente, que o Senhor te fortaleça nesta hora, que a presença do Espírito Santo esteja agindo agora na tua vida e no teu coração, que ele te dê forças, ânimo, para vencer as batalhas da vida, eu declaro em nome do Senhor Jesus, a presença de Deus na tua vida, eu oro por você que está diante de uma decisão a tomar, e você não sabe o que vai fazer, eu declaro em nome do Senhor, que a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, neste momento, vem sobre a tua vida, que você receba a direção do Senhor, para tomar a decisão certa na tua vida, em nome do Senhor Jesus, eu oro por você que está lutando contra os vícios das drogas, contra a bebida, contra a prostituição, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que todos os vícios neste momento, seja vencido da tua vida, seja vencido da tua vida pelo poder de Deus, que você seja livre desses vícios, do vício do cigarro, do vício da bebida alcoólica, todos os vícios de jogos, enfim, que o Senhor te liberte pelo poder do sangue e do nome do Senhor Jesus, assim, meu Deus, eu apresento cada lar, Senhor, o lar que está debaixo de obras do diabo, obras da feitiçaria, Senhor, todos os lares, meu Deus, que estiver agora, neste momento, debaixo de obras que foram feitas no cemitério, nas encruzilhadas, quebra agora e joga por terra essa obra maligna, torna sem efeito dentro deste lar agora, eu declaro a libertação deste lar, que toda a obra de satanás, toda a obra do inferno, perde agora a sua força, torna sem efeito em nome do Senhor Jesus, assim, eu declaro a bênção de Deus dentro do teu lar, que dentro do teu lar haja paz, que dentro do teu lar haja o amor, a comunhão, a presença de Deus, a salvação, a libertação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, declaro a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, graças a Deus, levante a sua mão onde você está agora e diga assim, o Senhor é o meu pastor e nada, nada me faltará, amém e graças a Deus, graças a Deus, toma posse da palavra, toma posse da oração profética de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus, olha que Deus te abençoe, não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu joinha, aperta esse botão aqui embaixo agora, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Compartilhe com sete pessoas que você ama, envia lá no WhatsApp dessas pessoas, exatamente, faça isso, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha que Deus te abençoe, amanhã cedo estou deixando aqui no nosso canal uma mensagem, exatamente, uma mensagem de Deus para a sua vida, volta aqui amanhã de novo, bem cedinho, tá bom? Porque eu tenho algo de Deus para a sua vida, um forte abraço, Deus te abençoe.